para pedir a suspensão da decisão do TJ de São Paulo, que proíbe a contratação de professores temporários. Caso não seja revertida, a decisão pode deixar estudantes sem professores. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa tarde, Jéssica. Oi, Tábuas. Oi, Casa Grande. Melhor dizendo, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Exatamente. O governo do estado entrou com uma ação no STF para realmente garantir professores no início deste ano letivo. É que estudos mostraram, Casa Grande, que cerca de 60 mil alunos do ensino fundamental e também do ensino médio poderão ficar sem aulas já a partir agora do dia 1º de fevereiro. Por isso, então, o governo do estado decidiu realizar esse pedido de suspensão da decisão do TJ que proíbe a contratação de professores no serviço público. Bom, Casa Grande, a ação que está em andamento, inclusive, para evitar essa falta de professores em sala de aula, é um problema justamente, inclusive, da gestão passada, herdada pela gestão passada, por falta de planejamento. Vale lembrar que neste ano vencem os contratos de mais de 8.500 professores temporários de diversas regiões do estado e ao longo de 2019, os contratos aí vencerão mais de 920 contratos que não poderão ser prorrogados até o fim do ano letivo. Realmente, né, Casa Grande, essa situação de falta de professores é emergencial na rede estadual de ensino. A gente vem acompanhando, caso nada seja feito, nenhuma solução seja tomada, realmente, muitos alunos serão prejudicados, milhões de alunos poderão ficar sem aula já a partir deste ano. Isso sem contar também com a questão dos profissionais, né, Casa Grande? Os professores temporários que estão passando aí por essa situação e temem o desemprego. Eu volto com você. É, realmente tem que ficar monitorando esse tipo de história porque quando se mexe na educação, se mexe no futuro das crianças e dos jovens aqui do nosso estado. Então, a gente vai acompanhando de perto e atualizando você que está em casa. Obrigado, viu, Taboas, pelas informações aí ao vivo de Arasatuba. Bom, tem vaga de emprego em várias cidades da região.